Eu desejo que a Sunset Shimmer e suas amigas voltem! Parece que você também não pode usá-lo! E devolve o espelho! Mas minhas amigas estão presas aqui dentro! As suas amigas voltaram! A minha chance de ser famosa! É realmente fama o que você procura, ou...? Será que você está procurando outra coisa? Como o quê? Como... uma amiga? E quem ia querer ser minha amiga? Eu seria! Por quê? Porque eu te entendo, Juniper! Você acha que se vingar vai fazer você se sentir melhor? Mas não vai! Por favor, não cometa um erro do qual você vai se arrepender pelo resto da sua vida! Eu já cometi muitos erros! E o que eu fiz é... É... imperdoável! Não, Juniper! Eu sei que elas vão te perdoar! Mas primeiro... Você tem que libertá-las! Eu... Eu só queria poder reparar os meus erros! Eu só queria poder reparar os meus erros! Eu só queria poder reparar os meus erros! Eu sinto muito mesmo! Tudo bem! Já passamos por isso! Isso é sério? Eu manipulei uma cidade inteira pra todo mundo desistir do seu talento pra ninguém se achar especial! Fui controlada por uma magia que eu não podia controlar e criei uma brecha entre dois mundos quase destruindo os dois no processo! Transformei uma escola inteira em meu exército zumbi pessoal na esperança de conquistar um mundo distante de pôneis! Uau! Nós formamos mesmo um grupo que sabe perdoar! Eu tô triste de ir embora! Eu nem tive tempo de conhecer todas vocês! Talvez não tenha que ir agora! Querida Sunset, algumas lições se aprendem melhor na prática e vocês são ótimas professoras! A Starlight deveria ficar mais alguns dias! Aproveitem a estreia! Será que você consegue ser positiva? O que tiver que acontecer, vai acontecer! Eu só preciso viver o momento, certo? Certo!